Prepare a pipoca e divirta-se! Esse longa-metragem reúne toda a terceira temporada de Todo Mundo em Casa, inclusive final inédito com sete minutos de animação. Clique no card pra ver o que já rolou, inscreva-se, curta e nos ajude a continuar produzindo e tornando-se membro. Deixam ver se eu entendi. O Coisa Ruim chamou Espinha e Suellen pra casa dele ontem e eles não voltaram. Isso, Bernadette. Será que ela foi dormir com ele? Não completa, Fimose. Ah, então. Vocês sabem que a Suellen tem, tipo, um plano de saúde. Ele paga pra ela e quando precisa de atendimento emergencial... Tia, na boa. Não precisa usar essa linguagem médica com a gente. Em primeiro lugar, eu uso essa linguagem pra preservar o Johan e o Bezerra. Em segundo lugar, e não menos importante, tia, é a arrombada da sua mãe. Ei, peraí! Calma, gente. Bernadette, nossa preocupação é com o Espinha. Tá, eu também tô tensa. Desculpe por colocar sua mãe no meio. Ou talvez ele tenha convidado os dois pra uma festinha privilha, se é que vocês me entendem. É, o Espinha é gado, não tenho dúvida. Mas se ele fosse se internar, se é que você me entende, iria escolher apartamento não ambulatório com mais de um paciente, sendo esse outro paciente também do sexo masculino. Ah, Fimose, deixa a linguagem médica só com ela, tá? Ah, tá. A pergunta é, o paciente Espinha tá em perigo? Eu vou tentar conseguir um boletim médico. Que boletim médico? Ai, ô, quem é esse menino? Bizerra é um cara pra lá de enrolado, mas não é que o danado tem bom coração. A mulher dele casamento aberto, quase nunca tá por perto e só traz confusão. A filha mente que faz medicina, mas o programa com a menina custa um dinheirão. É, o filho canta rap o dia inteiro, quer ser afo brasileiro, mas é alemão. Lá fora o ponto quebrando, a chapa tá esquentando e eles tão se virando. É, só levando. Caraca, olha a Vera, ele não parece uma versão em miniatura do... Não fala nada, por favor, Fimose. Pô, é a segunda vez hoje, mano. Não, não, Bizerra, não me venha de novo com esse papo de parceria. Seu Anselmo, meu produto é inovador, nós vamos ficar rico. Deixa eu explicar a ideia. Isso, é um absorvente feminino que você colocou um elástico e transformou em máscara. Ridículo. Não, essa é a máscara chassa, a máscara que tem dupla proteção e ainda levanta seu astral na quarentena. Más cachaça? Isso, a gente despeja pinga na parte de dentro do absorvente, que fica bem molhadinho. Aí o pessoal que não mora no morro e tá exposto ao vírus, ganha dupla proteção. A da máscara e a do álcool que tem na pinga. E se for chupando devagarzinho, dá pra ir tomando uma de boas no busão. A parte externa do absorvente é de plástico, vai respirar como? Seu Anselmo, máscara não cola no rosto, entra ar pelos cantinhos, pelo menos experimenta. Eu não vou botar isso na minha cara. Só um teste, vai. Tá, só pra você largar do meu pé. Ah, pega a pinga. Ah, eu vou pagar a pinga. Claro, sócio investidor, e vai pagar os absorventes também, que esse protótipo eu fiz com um que roubei da Bernadette. Os dois estão incomunicáveis. Como assim? Pelo visto, Suelen traiu a confiança do Coisa Ruim e participou do complô que atraiu a polícia até o morro. Minha filha, nunca... Então, seu Anselmo? Eu acho, Zógeo, que o nome Más Cachaça limita o alcance do nosso produto. Porque eu achei que funcionou bem demais com vodka também. E dá pra fazer um modelo premium, com risco de 12 anos. Aí, o seu Nazel pra ser investidor, Anjo, isso é visão empreendedora. A gente muda o nome. Já tenho o nome, Más Cancelbo. Não. Coisa ruim, o que você fez com o espinha? Com base no que você tá vendo, a resposta é, dei na cara dele. Mas numa visão mais ampla, o certo é, apenas comecei. Você enlouqueceu? O que você quer de mim? Que eu te diga que sabia a senha do seu celular e passei pra um garoto que nunca vi antes? Quem mais poderia saber? Eu só acesso meu celular com reconhecimento facial e ninguém além de você sabe o que rola entre a gente. O que rola entre a gente? E o que você acha que rola entre a gente? Você sabe... O que rola entre vocês? Cala a boca, moleque! Chega! Coisa ruim! Nem faz tanta diferença porque só tô me distraindo com o menino. Mas se você queria matar ele, devia ter queimado nos pneus. Suelen! Espinha, bota uma coisa na sua cabeça. Meu homem é esse que tá na sua frente. Eu tenho sétima casa em Vênus, o que faz de mim uma mulher fogosa. E como ele se recusa a assumir relacionamentos e só me procura de vez em quando, eu... Eu não posso assumir relacionamentos. Até ontem eu só queria proteger você. Até ontem, hein? A razão pela qual você revelou a senha eu sou capaz de entender. Ficou com medo de eu tirar teu irmão dos teus pais, mas traição. Traição, eu não consigo perdoar. Traição? Você acha que ninguém percebe que sou seu crush? Você nem disfarça, hein? Devia sair com umas três, quatro garotas de programa, pelo menos. Onde tu quer chegar? Eu não passei a senha do seu celular. O menino deve ter descoberto a data do meu aniversário. E deve ter tentado com outra lista de combinações na base do vai que... Eu nunca falei com ninguém sobre o que eu sinto. E precisa? Lembra quando o Espinha vendeu um Playstation pra ficar comigo e você, além de dar porrada, deu um outro PS4 pra ele e proibiu ele de me ver? O morro todo, sabe? Cala a boca, Suelen. A verdade dói? Apanhar também. Se eu sou só uma distração pra você, eu não gostaria de atrapalhar a DR. Tem como me soltar? Fica na tua. Onde você estava, berinjela? Levei roupa minha pra lavar, levei dinheiro do coisa ruim pra lavar. Rotina, por quê? Ah, então você não tá sabendo. Do quê? Pelo visto, eu estava certo o tempo todo. A vagabunda da Suelen tá envolvida na denúncia que trouxe a polícia pro morro. Não tá, não. Como você sabe? Eu não sei, eu só tô surpreso. Não esperem muita coisa. Duzentos reais por uma consultoria de marketing. Nunca cobrei tão pouco. É, Hugo. Eu só te liguei porque imaginei que com essa pandemia tu devia estar na merda. Não estou. Aceitei por tédio. O depósito já caiu na tua conta e eu tô pagando. Convence ele de que Masca Anselmo é um ótimo nome pra nossa máscara equidântica bêbado. Eu não vou aceitar o seu nome no meu produto. Escuta, vocês não querem me ligar sóbrios? Não. Bezerra, a ideia é sua e o dinheiro é dele, né? Bocicamente. Que tal Masca Anselmo by Bezerra? By Bezerra, é chique. É, pode ser. E por uma participação na empresa, eu posso ajudar a colocar o produto no mercado nacionalmente. Ah, eu sabia. Tá na merda. Eu já disse que não vou mais me meter nisso. Eu sou o superintendente da Polícia Federal. Tem ideia do que eu posso fazer? É, eu não entendo muito dessas coisas, mas pelo que eu vi na política até hoje, o diretor pode trocar o superintendente, o presidente pode trocar o diretor, o político pode trocar o presidente, o crime tem político infiltrado, tipo o senador Robalho, que manda na bancada dele e o presidente precisa da bancada. Ah, tá, tá, não posso fazer muita coisa. O Coisa Ruim é poderoso, mas eu já fiz a minha parte. Doutor Fausto, é a Suelen, sua amiga. Se entrega você, vai lá e diz, eu usei o celular. Se eu fizer isso, vai ser pacote completo. Vou me entregar, mas vou ter que explicar que o senhor entregou uma gravação falsa e vai sobrar até pra dona Geralda. Tadinha da minha Geralda e sua chantagem. Você imagina por que o Coisa Ruim incriminou a Suelen? Tem uma teoria, a senha do telefone. O que tem? É o aniversário dela. Por quê? Porque o senhor tá ajudando o criminoso no mordulamento. Por amor, por amor, por amor. Como você descobriu? Aconteceu tem uns meses. O que a gente tem de pendência? É, antes que eu me esqueça, vence hoje o prazo final pro pagamento da dívida do Pedro Marofa. Tu sabe que eu sou horrível com data, tem certeza? Tenho, anotei no caderninho. Ele pagou. Não, mas disse que se você der mais uma semana, ele rouba o Fiat Uno da mãe dele, vem. Mata! Que mais? É, hoje é dia de acerto com as meninas. Todas pagaram em dia, menos Suelen e Consuelo que tão nas Europa. Consuelo tu cobra na volta. A Suelen tu dispensa, porque dia 12 é aniversário dela. Diz que é presente meu. Ah, tá legal. Entendeu? O cara diz que é ruim de data, mas guarda aniversário de quenga de cabeça. Você daria pra um bom policial, sabia? Engraçadinha, dona Gerardo, hein? Entendeu? Coisa ruim surtou, Johan. Só pode. Não tem clima nessa casa pra hospedar o garoto. Eu posso provar que a Suelen não tem nada a ver com isso. Eu sei quem foi. Quem foi? Eu... Eu só posso dizer que eu fui cúmplice, tá ligada? Nós foi! Quer saber? Cês têm medo de manifestar de coisa ruim? Nem pense em se meter, Toninho. Você não pode alterar o presente ou correr o risco de se machucar e não conseguir voltar pro passado. Esqueceu? Quem esqueceu é você. Eu sou o excluído. Vem ser vilano Sam, que deu um tiquinho só da mardade dele pra esse tarde de coisa ruim. Acabar com ele pra mim é mais fácil que arrancar um bicho de pé. Não, o meu filho tá nas drogas. Rápido, seu assunto é a Suelen. O que tá a Suelen? Tu tá bêbado, Bezerra? Antes do meio-dia. Eu comemorando. Eu e o Sanselmo, queremos autorização pra... Pra lançar uma nova picaretagem genial que vai te deixar rico sem tempo, irmão. Tu conhece as regras, tá autorizado, some daqui. Você falou na Suelen. Ela tá bem. Volta quando tu tiver no controle das suas faculdades mentais. Tá, eu tava de beta testa do produto. Exagerei. Eu não tô no controle nem dos nível médio, quanto mais das faculdades. Mas assim que eu sarar, eu volto. Toninho, Toninho, volta. Não faz isso. Seu portal temporal abre amanhã. Se você fizer besteira, pode, sei lá, acabar com o mundo, tá ligado? Já ouviu falar em efeito borboleta? E eu não tenho medo de onça, não tenho medo de capeta, vou ter medo de braboleta. É o nome, Toninho. O nome, ó. Me explica, por favor, como é que uma braboleta pode acabar com o mundo. Tipo, tu esbarra no moleque vida louca aqui no morro, o Joaquim, que tem o apelido de Kim. Ele vê que tu é pequeno, te dá um murro. Tu é ninja, quebra ele na porrada. A irmã dele é K-pop, ele vê tudo da janela. K-pop? Fã de banda coreana. Ela joga no grupo de K-popers. Bateram no Kim. A assessoria de imprensa de uma banda coreana traduz. Um espião da Coreia do Norte pensa que o Kim é o Kim Jong, ditador deles. O Kim Jong fica pistola com a fake news e manda uma bomba atômica pra Brasília. E manda bomba pra cima do Kim. A China, que é sister dele, joga bomba em Washington. Os russos ficam bolados por não estarem na treta e resolvem explodir a Inglaterra, que saiu da União Europeia. A Europa, a China e a Rússia e os Estados Unidos... Cê tá com problema de nervo, só pode. Vou te ensinar um exercício, ninja, que é pra mod recuperar o equilíbrio. Coitado. Feche o zóio. Fechei. Respira fundo, bem devagar. Pronto, Toninho. E agora? Toninho? Ah, não. O senhor acha que essa ideia funciona? Geraldo, estão batendo na porta, vai lá. Hein, será que funciona? Por que não? Eu digo, coisa ruim. Descobri que seu celular estava hackeado. O menino não agiu sozinho. A direção da PF, sem meu conhecimento, passou a senha pra ele. Por que a PF usaria uma criança? Quem é a família do garoto? Ninguém sabe. Ótimo, a gente diz que ele não é uma criança. É um agente adulto que tem problemas de crescimento. Que nem a menina do filme, a Ófã. Isso não existe. Hum, desculpa atrapalhar. Acabou meu açúcar e eu vim pegar emprestado com a dona Geralda. É, existe. Existe. Hã? Fechou. Só espero que o menino não apareça e estrague o pleno. Ainda que o morro desconfie da nossa relação, alguém precisaria saber o dia do seu aniversário passar pro garoto. Se tu não fez isso, Suelen, é coisa do Johan ou dos seus pais. Tá, fui eu. Eu passei pro Toninho. É lindo ver o que tu faz pela tua família, mas eu não quero um bode expiatório. Eu quero a verdade. E pra isso eu preciso achar aquele bostinha daquele caipira e arranca... Que coincidência. Estava falando de você. Esse é o Toninho? Incrível. Cala a boca, espinha. Como tu passou por seis guardas armados. E eu fui no seu ancião, roubei uma lata de goiabada e nem viu. Tá bebim, bebim. Hã? No fim a lata machou, tanto perdeu a mira. É o problema das latas, por isso que eu prefiro meu queijo. Queijo, não é possível. Cala a boca. E eu posso saber por causa do que você prendeu isso? Toninho, você que vai me responder. Quem te passou a senha do meu telefone? Ah, é isso? É isso. Quem te passou a senha? Quem passou? Quem se acha? Se eu soubesse, não tava perguntando. Johan, Bizerra, Bernadette, a própria Suelen. O oraco. O quê? O velho. É, o velho, o oraco. Aí quem que responde as minhas perguntas? Chama ele. Eu não, tem precisão? Eu tô mandando. E escuta aqui, ô coisa ruim. Não entendo esse trem de lei, não. Mas é a segunda vez que você me aponta a arma. E aponta a arma pra criança deve ser contra a lei. Ah, o espinha faz direito. É isso, eu não aprendi. Se fosse desenho no YouTube, com certeza iriam desmonetizar. Hein? Toninho, chama o velho. Olha, quer saber? Eu tô é cansado de você com as suas mardades. Vou achar ruim se o tar do efeito pra boleta fizer o tar do Joaquim Cabaco pra Neta. Mas se você quer falar com o oraco, fala o seu aí. Pessoalmente. Você não tá vendo ele aí no teto espiando nós? Onde? Toma! Toma mais, bichinho, peraí. Toma mais! Menino, você... Você matou o William. Vocês me desculpam, mas eu não vou ficar aqui pra ter certeza, não. Sueli, eu não tô entendendo nada, mas acho melhor a gente cair fora. É, aproveitar que os guardas tá tudo dormindo. O líder comunitário CR do Morro do Lamento está internado em estado grave desde o início da tarde de ontem. Acusado de ser, na verdade, o lendário Coisa Ruim, líder do crime organizado, ele vinha respondendo a processo em liberdade graças a um hábias corpos do STF. O Coronel Nasci Morto está ao vivo para comentar o caso. Coronel, CR é o Coisa Ruim? Sem dúvida alguma positivo, Rotinha. Ele internou-se com o nome Cristiano Ronaldo da Silva. Mas como craque português é mais novo do que ele, acreditamos que o documento seja falso. Se ele é bandido, por que teria conseguido hábias corpos? Porque o STF só tem vaga pra juristas e juristas tendem a se apegar à letra fria da lei. Por mim, todos deveriam ir pra polícia pelo menos uma vez por ano pra ter a experiência de campo e ver como os bandidos hoje são sofisticados. Mas aqueles ministros, via de regra, não têm vivência dessa realidade. Por isso, só me resta mandá-los tomar no cumprimento das suas atribuições as medidas que julgarem necessárias. Obrigado, Coronel. E um publicitário de Urbanópolis está lançando em todo o país aquela que pode ser a solução para os fãs de bebidas alcoólicas em quarentena. Mas cancelmo by Bezerra. Hugo, qual o conceito? A ideia nasceu da dificuldade de se beber de máscara. A máscara Anselmo by Bezerra une prevenção e bons drinks num só produto. E de onde saiu o nome? Masca vem de máscara mesmo. E Anselmo é a sigla pra Alcohol New Self Monitoring. Novo auto-monitoramento alcoólico. E por que é by Bezerra? Homenagem ao grande sambista Bezerra da Silva, notório consumidor de álcool. Foi pra dar um toque de brasilidade, entende? Seu Anselmo? Ele roubou a nossa ideia? Não, não. A gente tem contrato. O senhor errou? Claro que não. Eu tava bíblico. E você? Também. Vamos precisar de ajuda. De quem? Coisa ruim tá enterrado em estado grave. Bem lembrado. Quem vai mandar no morro? Ah, ok. Tum, dum, 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 dum. Esse é o plantão do Jornal do Morro com novas notícias sobre o ataque à sede da Associação Comunitária. Consuelo, tu tá na rádio. Ninguém tá vendo você fazer aspas com os dedinhos. Assim, ataque a, abre aspas, Associação Comunitária, fecha aspas, aqui comigo o vice-presidente da associação, o nosso popular Berinjela, que assumiu as operações interinamente. Pra quem não sabe, o Berinjela tem esse apelido porque... Consuelo, tu não tá sendo objetiva. Desculpe, tem razão. Meu departamento nunca foi jornalismo. Eu sou do entretenimento, se é que você me entende. Mas a comunidade do Morro do Lamento quer saber o que aconteceu e como tá o CR. Então, na tarde de ontem, um grupo fortemente armado e não identificado invadiu o morro. Fez um ataque surpresa lá na sede, ferindo seis guarda-costas, arrebentando na maldade nosso querido CR, que resistiu bravamente, mas não foi capaz de deter a fúria daquele grupo estimado em 20 a 30 pessoas. Isso não bate com a história de vocês. Mãe, eu juro, um menino da idade do Johan encheu coisa ruim de porrada. E o mais bizarro é que o nome dele é Toninho, ele falou em queijo. Eu conheço um Toninho que fabrica queijo. Eu vi ele, na hora eu pensei, deve ser Toninho Júnior, filho do Toninho, mas o Toninho que a gente conhece não tem idade pra ter filho de, sei lá, 10, 12 anos. Céus, não consegui evitar a catástrofe. Essa linha temporal já se encontra maculada e comprometida pela presença do garoto. Prezado que você sabe disso. Nada, nada. É melhor que ninguém saiba nada. Prezados convidados, meu marido desmaiou bêmbado na sala ontem e saiu antes de eu acordar. Meu caçula não dormiu aqui. Na noite anterior, Suelen e o namorado é que dormiram fora. Namorado esse que foi amarrado e voltou com o olho roxo. Esse se chama bondade, é um feitiço sexual. Bondade, lipo. Fetiche sexual, mas não foi o caso. Já expliquei. Coisa ruim prendeu o espinha e um garoto sozinho salvou a gente e acabou com ele e os guardas. E a gente já te explicou, Bernadette. Quando saímos do QG do Coisa Ruim, demos de cara com o Johan. Diz pra mãe que tá tudo bem. Preciso esconder ele pra evitar mais problemas só até amanhã. Como até amanhã? Assim que o Coisa Ruim acordar, vai atrás dele. Fica de boa, cister. Amanhã ele vai embora e o Coisa Ruim não vai ter como botar o dedo no Toninho, tá ligada? Ótimo, provavelmente o portal irá se abrir hoje. Eu quero a minha vida normal. Anfitriã cujo vestido dois números menor tem estampa que remete ao maior felino da fauna brasileira. Nada será normal depois da pandemia. Se esse louco não sair da minha frente, vai baixar a onça aqui. Bem-vindo de volta ao mundo dos vivos, Carlinhos. Onde eu tô? Num hospital, delirando por causa da morfina. Você se deixou abater pelo escolhido. E o pedaço de mim que vive em você foi submetido outra vez à humilhação de ser derrotado por ele. Nem preciso dizer porque você precisa se recuperar. Claro. VINGANÇA! Desculpe, eu não tenho muito que prender. Foi sorte eu não ter matado ninguém. Bom, Toninho, não vai ser o fim do planeta, mas você causou um problema sinistro aqui no nosso pequeno mundo, tá ligado? Pequeno mundo? O morro do lamento, mas na real eu só tenho é que te agradecer. Coisa ruim tava torturando o Espinha e mantendo a Suelen como refém. Isso não tá certo. Mócia disse que eu causei problema. E ele sabe que ninguém tem nada com isso, só eu. E eu tô indo embora, uai. Sei lá, desde que eu nasci ele manda no pedaço. Aqui não sobe polícia, tá ligado? Caindo ele, outro bandido vai tomar o lugar e pode ser até pior, entende? Ah, não? É que nem na política. Ah, sim, agora entendi. Você não explica direito, políticos saiam, entram pior, né? Isso. Opa, ó o portal. Boa viagem, uma pena eu não ser seu irmão. Talvez nós é, mas eu vou te ensinar um trem que eu prendi quando meu pai me vendeu em troca de uma barra de ouro. Hã, família é quem ama e cuida da gente. Pra mim você foi mais que irmão. Poxa, Toninho, também sinto isso. Será que a gente vai se ver de novo? Vai, nós vai. Tomara. Bom, deixa eu ir que mineiro não perde o trem. Boa viagem, brother. Obrigado pela ajuda, doutor Lesado. Ele roubou a gente ou não? Ah, senhores, definitivamente este é um contrato de franquia. Franquia? Tipo o Mac Ronald? Eu li, aí dizia que o Bezerra e eu temos direito exclusivo de produção e venda da marca e do produto. Você leu tudo. Não, as letras estavam embaralhando demais. O contrato é claro. Vocês têm direito exclusivo na área do bairro Morro do Lamento. E a empresa DMWZ do tal, ah, Hugo, tem a propriedade exclusiva de venda e distribuição do produto Masca Anselmo Baibizerra em todo o território nacional. Morro do Lamento! A gente só pode vender aqui. Mas aqui é o único lugar onde a pandemia não chegou. Ninguém usa máscara. Dá pra entrar na justiça? Sim, vocês precisarão constituir um advogado. Eu adoraria ajudar, mas não posso. Por quê? Porque tenho problemas com memória de curto prazo e um processo desses demora no mínimo quatro anos. Sem contar que a minha especialidade é direito interplanetário. Quatro anos? É numa hora dessas que uma dura bem dada do Coisa Ruim faz falta. Quem tá no lugar dele? A talidade, o que tu tá fazendo nessa cadeira? Veja bem, Berinjela, seu talento como o segundo homem na hierarquia dessa organização é inegável. Mas lhe faltam os predicados para gerir negócios dessa magnitude. É? Traduz isso! Tá vendo, eu tenho formação como oficial da polícia militar. Expulso! Eu disse formação e você chegou a fazer o ensino médio. Acha mesmo que conseguiria negociar com as altas esferas de Brasília? Tá me chamando de burro. Retira o que eu disse, senão arranca suas duas baixas esferas e enfia na tua boca. Desculpem o atraso, perdi alguma coisa. Senador, vocês se uniram pra trair o Coisa Ruim? Oraco? Oraco? Uai, cadê que é velho enrolado Lázaro? Ah é, voltei pro passado. Só daqui a cinco anos agora. Escolhido, você voltou. Princesa, que sardado você. Eu não tinha visto em muitos e muitos anos. Toninho, só passou uma semana. Ah é? Me conta tudo. Dá mechana do céu. No ano que eu tava, 2020, as pessoas tá tudo proibidas de sair na rua por causa de uma doença. Doença? É, uma gripe. Só que bem pior. E... E... E eu não posso falar mais nada. Por quê? Por causa das brabuletas. Eu posso perder você e a vila toda pode ser explodida por uma bomba tonca. Hã? Ah, esquece, tá mechana. Mas você encontrou o aparecido? Só esquece, tá mechana? Confia em mim. Claro, você é o escolhido. Vamos tocar a vida e fingir que nada disso aconteceu. Eu só espero que as bobagens que eu fiz lá no futuro não atiça as brabuletas deus. Tá quietinho, amor? Tudo bem? De vez em quando me veem umas lembranças do tempo do Japão feudal. E eu... Eu não te contei tudo sobre a semana que você passou no Brasil. Não? Berinjela, coisa ruim não está sendo traído. Você continua sendo o número dois da organização. Inclusive vai te pagar um bônus. Ele... Ele tá sabendo dessa armação? Não é armação, Berinjela. É só pelas aparências. Coisa ruim é racista? Não tem a ver com sua cor. Tem a ver com sua ficha criminal. Todo mundo tem, até você, senador. Mas você foi o único que pegou o prisão comum e ficou numa cela lotada. Qual ponto? Ponto? Pelo que eu li no seu pontuário médico, foram seis pontos. Foi um acidente. A gente tava jogando futebol no pátio. Eu caí sentado numa pedra. Pontuda grande e larga... Berinjela, por que os carcereiros deixariam uma pedra pontuda dando sopa no campinho do pátio da penitenciária? Eu não sei. Só sei que foi assim. Não é justo. Hugo, eu tenho meus contatos. Isso não vai ficar assim. Bezerra, eu cumpri o combinado. Eu disse que por uma participação no negócio, eu promoveria e distribuiria o produto nacionalmente. Mantive o nome. E você fica com o Brasil inteiro e nós só ganha dinheiro no morro? Menos 10% de royalties pelo uso da marca. Mas aqui não tem vírus. Ninguém vai comprar máscara. A franqueadora não se responsabiliza por maus desempenhos em função da má escolha do ponto. Cláusula 9 tem dois. Seu malandro, vagabundo, picareta... Calma, a boa notícia é que você pode abrir uma segunda unidade em qualquer lugar do Brasil. Sério? Sim, no nosso modelo quiosque vocês investem apenas 100 mil e podem vender no maior shopping center de Urbanópolis. O quê? Por falar nisso, preciso mandar o PDF com a programação visual pra vocês montarem a loja. Programação visual. Cláusula 12, item 14 do contrato. Só um momento, senhor Anselmo, me dá o contrato. Por que você quer saber? Se a gente paga multa, se eu mandar ele tomar no meio do... Entendi, entendi. Pra isso aqui convencer, como associação de moradores, o cara não pode ser bandidinho que nem eu que puxa o cana desde os tempos da extinta Febem. Coisa ruim, quando dançou já tinha dinheiro pra comprar o sistema. Ele convence como vítima da sociedade. Eu convenço. E eu, herói da polícia, falsamente incriminado pela banda podre. Ganhei até homenagem na Assembleia Legislativa. Mas eu vou ter que aceitar a ordem de autoridade? Vai sim. Isso nós vamos ver. Com licença. Seja rápido, Bezerra. Bezerra, meu querido. Ele vem, corrupto safado. Nem sei de onde seu filho puxou aquele sangue bom dele. Da mãe, com certeza. Obrigado por estar hospedando o roubainho. Por ordem do coisa ruim. Falando nisso, quem tá no comando? O que você quer? Roubaram a minha ideia. Qual delas? O blog? A garrafa de cerveja? O aplicativo de entrega? Tá, ninguém respeita empreendedor nesse país. Eu espero que coisa ruim voltar. Mas aproveitando, ninguém tá recolhendo o lixo há dois dias. Não é justo com quem paga a taxa. Você não paga. Suelen paga de vocês. Não entende português? Não é justo com quem paga. Não falei que não é justo comigo. O que está havendo com o lixo, Berinjela? Quem cuidava da superação era o Pedro Marofa. Coisa ruim financiou o caminhão dele, mas ele não pagou e eu tive que matar. Vamos montar uma força-tarefa comunitária. A taxa vai toda pra quem gerenciar as operações e se livrar do lixo usando o caminhão do falecido. Opa, tô dentro. Você disse que não aceitaria ordens minhas. Não entende português. Eu disse isso, nós vamos ver. Eu tô vendo o que eu quero. Ok, o trabalho é seu. Mesmo porque lucro não dá, sobra pouco depois que se paga a mão de obra. Por isso o Pedro Marofa morreu. Salário, tamo numa pandemia, tá todo mundo sem sair do morro. Eu vou usar trabalho voluntário. Vai arranjar voluntários onde? Aqui ó, bezerra e aquele monte de marmanjo desocupado na casa dele. Eu não, eu não vou aceitar emprego de graça como lixeiro. Não quer ser vice-presidente, é o único cargo remunerado. Tu só tem que botar aqueles vagabundos pra trabalhar. Menos o meu filho. Tranquilo, ele vai ser assessor da vice-diretoria. Você disse que não queria um emprego. Não entende português. Eu disse que não queria ser lixeiro ou de graça. Vice-presidente é outra coisa. Assessor da vice-presidência. Isso sim é nome de emprego de filho de político. Não é? Voluntário no recolhimento de dejetos que chique, obrigado. Chique, lipo, a gente vai ser lixeiro e de graça, é isso? Bezerra, tô fora. Por que o roubarinho ganhou função administrativa? Por méritos próprio. E por que você não trouxe o Jeromo? Por que ele precisa terminar o telhado? Por que ele é seu irmão, seu bagaceiro? Não, não, tem uns retoquezinhos. Fazia que aí... Cala a boca, Jeromo. Quer saber, vocês estão proibidos de ir embora do morro, mas voluntário chama voluntário porque não é obrigado. Não quer ser lixeiro? Eu peço oportunidade de botar vocês pesando trouxinha de maconha ou misturando pó de mármore na cocaína, ajudando nas bocas de fome. Não, 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 lixeiro é de boas. É, vitamina D, só... Todo trabalho é digno e voluntariado é muito nobre. Ah, então eu posso falar. Que chique, obrigado. Esse é o Boletim com as últimas notícias. Depois de duas semanas internado, coisa ruim teve alta e está de volta ao morro. A comunidade do Lamento continua sendo a única região de Rubanópolis sem vírus. Sucesso da política de fechar as fronteiras, matar quem se meteu a descer e tentou subir de volta. Além de garantir equipamentos de proteção para os profissionais que precisam sair para as atividades essenciais, como tráfico de drogas e assaltos. A esses heróis, nosso agradecimento. E agora você fica com música? Consuelo, pelo amor de Deus, não são heróis, são bandidos. Isso é apologia ao crime. Tem razão, revoltante. Mas a autoridade escreveu. Vou levar até ele a sua reclamação para ver se... Não, não, não. Esquece, esquece. Vem cair de cara, eu faço tudo. Antes de começar o dia, Bezerra já deu. Duas semanas recolhendo lixo. É, e o pior é saber que eu roubo ali e vocês ficam o dia inteiro aí dentro sem fazer nada. Sem fazer nada. Eu e o senhor Anselmo e o doutor Lesado estamos trabalhando na tese de defesa para me livrar de pagar multa para o cara que me roubou. Eu até pensei que o robalhinho não fosse fazer nada, mas entra aí. Desculpe, mas se você não melhorar o preço do quilo da garrafa pet, a gente vai achar outro fornecedor. Obrigada. Roubalhinho, nem perca tempo. Já achei quem paga 30% a mais e retira no depósito. Ah, eu ligo mais tarde. Desculpe o atraso, gente. O Toby estava meio deprimido e precisei dar atenção. Tem dia que ele não se conforma com a decadência. Consuelo, resolvemos o problema da garrafa pet, amor. 30%, né, Suelen? Isso. Ótimo. Joguei na planilha e acho que em dois meses a gente lucra o suficiente para dar entrada na nossa própria máquina de reciclagem. Com alumínio é um pouco mais difícil, mas o atual fornecedor... Caramba, roubalhinho, você está trabalhando? Nós estamos, né, machista. Eu não entendo pra quê isso. A taxa vai toda pro berinjela no final do mês. Bezerra, a gente está gerando um monte de empregos na triagem de lixo reciclável. E o que sobra a gente reinveste pra... Pra fazer o Coisa Ruim ficar mais rico, esquecendo que isso tudo é dele. Não é nisso que a gente está pensando. A gente está tentando gerar emprego honesto pra oferecer um futuro digno pra comunidade. É, então torçam pra ele não voltar tão cedo. Já voltou. Hã? Coisa Ruim teve alta hoje. Acabei de noticiar. É, pelo visto, vocês deixaram tudo em ordem. Obrigado. E como foram bem e foram leais, vou continuar contando com a liderança local de vocês. Eu vou ter que fazer uma viagem. Mas já? Berinjela, a história de que vingança é um prato que se come frio é mentira. A vingança não pode esperar. Vingança, chefe, com todo respeito. Além do cara que te agrediu ser uma criança, essa criança sumiu do morro. Bem que nós tentamos achar. Foi como se tivesse sumido no ar. Tive muito tempo pra pesquisar no hospital. A criança cresceu. Não foi difícil achar. É um rico empresário do setor de laticínios no interior de Minas Gerais. É, coisa ruim. Foram só duas semanas. Como a criança cresceu. Não me leve a mal, mas você tá lúcido. Como nunca antes, autoridade. Como nunca. Eu tô chocada. Realmente esse contrato é um absurdo. O que ele diz? O Bezerra e o seu Anselmo tem que comprar no mínimo 100 máscaras pra revender. Tem que mandar fazer um balcão exclusivo e ainda colocar um luminoso na fachada externa do bar. A previsão de gastos é de 20 mil e ele não vai vender máscara nenhuma aqui no morro. Eu li na internet que o produto tá bombando. O cara tá ganhando rios de dinheiro. Tá, eu admito que eu me ferrei. Mas nem eu nem o seu Anselmo temos essa grana. Eu pago pra vocês, Bezerra. É o mínimo que eu posso fazer em agradecimento pela sua hospitalidade. Ah, e se você só me desse os 20 mil? Meu nome tá sujo na SPC no Serasa mesmo. Tá tudo errado. Se o Robalim tem 20 mil e tá afim de ajudar, vamos acabar com a empresa destar de Hugo. Eu tenho um plano. Que plano? Uma zoeira bem planejada. Pode me chamar de lixero, zoeiro. Pedrinho, zoeiro, ameor. Cala a boca, Jerôme, seu vagabundo. Vai caçar buraquinho no teado. Eu ajudo com prazer. Pedrão, não se mexe. Ô, Robalim, eu sei que você tá enchendo a geladeira desde que chegou, mas esses 20 mil aí, pode... Poxa, pai, e a dignidade? Cala a boca, Johan. Ele não tem, mas com 20 mil pode até comprar. Calma, calma. Bezerra, tudo bem. O patrocina o plano do Pedrão e eu te dou a grana. Yes! Uau, você tem tanta grana assim? O pai dele é podre de rico, esqueceu? Johan, pode ficar tranquilo. Corrupto. Esse dinheiro que seu pai tá ganhando é o dinheiro dos impostos que todos nós pagamos. Logo, é investimento indireto no bem-estar de uma família de baixa renda. É, menos mal. Você não dormiu bem? As coisas que você me contou ontem, amor. Eu segui seus conselhos quando você chegou, treino artes marciais, virei craque em remesso de queijo. Mas só porque você me disse que mesmo nessa vida que nós tem, eu posso continuar sendo um escorrido. É que eu ainda tinha esperança de que você, criança, tivesse ido parar em outra dimensão. Mas quando chegou a pandemia, percebi que muito provavelmente foi pra cá mesmo que você veio. E você acha que ele, quer dizer, que eu, esse outro eu, pode mesmo ter feito alguma bobagem? Você nunca quis me contar os detalhes, mas deu a entender que fez alguma coisa muito grave contra uma pessoa poderosa. E por que você não me contou, Damechana? Por que eu te deixaria preocupado? Bom, deixa eu ir lá pro escritório que eu tô cheio de serviço home office. Você me perdoa? Meu amor, você só trouxe coisa boa pra minha vida, é claro. Sim, tamanho G, fechado, mil unidades. Ótimo. Comprando bebida e absorventes no atacado, baixei os custos de produção. A ideia esdrúxula do Bezerra vai me deixar milionário antes do fim da quarentena. Hum, falando no diabo. Alô? Alô, Hugo, eu li o contrato com bastante atenção, exclusivo com assessoria jurídica de um advogado de verdade, e eu tenho uma coisa pra te dizer. Pois não. Vá tomar no cu. Ah, tô tão mais leve. Multiverso, eu te chamei pra me explicar melhor esse bagulho. Velho amigo cujo antigo nome e o atual apelido me lembro, mas não me recordando qual é o mais apropriado, prefiro não usar nenhum, o conceito é simples. Se você volta ao passado e altera a linha temporal do presente, essas alterações só terão impacto numa realidade paralela. Eu não entendi. Você já assistiu aquele documentário em três partes, de volta pro futuro? Claro, mas é ficção, Diego. Que alívio, isso explica porque ele é tão mentiroso. Explica. Sabe aquela cena em que o rapaz baixinho, cujo nome não me lembro, está tocando guitarra, olha para a própria mão e ela começa a desaparecer? Ou pessoas vão sumindo de fotos em porta-retratos? Sei. Aquilo seria impossível, porque mesmo que ele desaparecesse, as pessoas que presenciaram a cena se lembrariam da existência dele. Igualmente não faria sentido uma pessoa retratada desaparecer, mas a foto e a moldura não. Diego, não complica, eu não tive saco pra assistir Dark na Netflix. Voltar no tempo não muda o que já aconteceu, apenas cria uma realidade alternativa, onde determinados fatos poderão nunca acontecer. Por que, pergunta? Sabe o Toninho, o garoto que veio do passado? Claro. Eu encontrei ele. O Espinha falou alguma coisa sobre queijo e tomou um susto quando viu o menino. Que coincidência, estava falando de você. Esse é o Toninho, incrível! Cala a boca, Espinha. Como tu passou por seis guardas armados. E eu fui nesse ancião, me roubei uma lata de goiabada e nem viu, tá? Bebim, bebim. No fim, a lata machuou, tanto perdeu a mina. É o problema das latas, por isso que eu prefiro meu queijo. Querente, não é possível. Cala a boca! No hospital, assim que recuperei os sentidos, digitei queijo e Toninho no Google. E lá estava ele, adulto, dono de uma fábrica de laticínios. Ah, e qual é a dúvida? Se ele está adulto, vivendo no Brasil, ele voltou do Japão feudal. Ou talvez nunca tenha ido. Claro que ele foi. O Toninho que o visitou, sim, mas se por alguma razão, o Toninho que você encontrou na internet e nunca viajou no tempo, ele será um outro Toninho. E não vai se lembrar que quase me matou de porrada. Não vai se lembrar porque, na verdade, ele nunca conheceu você. Hipoteticamente, quem teria te agredido violentamente neste caso, teria sido o Toninho de uma outra dimensão temporal. Essa é a essência do conceito de multiverso. Só espero que ele seja o mesmo Toninho, do contrário, será muito frustrante. O quê? Hoje eu viajo com alguns homens para matá-lo. E vai ser muito chato ter que explicar por quê. Hã? Mas, canção, vibes e... Sucesso nacional. Eu mesmo agora estou apresentando este telejornal com uma deliciosa máscara de vinho Malbec Argentino Safra 2012. Eu sei que na sua televisão a imagem não é das mais bonitas porque o plástico é fininho e fica parecendo outra coisa, mas... Foda! Não é justo? Ia ser a primeira vez na vida que o Bezerra realmente acertar e ficar rico. Calma, cunhado! Confia no Pedrão! Cala a boca, Jerônimo! Eu estou falando com o Johan. Quando é que ele vai acabar esse telhado, hein? Coisa ruim já foi, Berinjela. Teve uma reunião com o lesado e pediu para levarem ele até o aeroporto, onde se encontraria com alguns dos nossos homens e iriam de jatinho para o interior de Minas para matar o tal do adulto que ele acha que é criança. Preocupante! Realmente, precisamos estar certos quanto à sanidade mental dele. Uma criança não cresce em duas semanas. Isso! Tu está falando em furar o olho dele e não conta comigo! Berinjela, eu venero coisa ruim. É para o bem dele e a manutenção das operações que devemos pensar em uma... Ahn... Licença? Eu não quero nem ouvir essa conversa! O que você quer, então? É que a gente está com os problemas. Uns caras que trabalhavam como aviãozinho resolveram seguir o caminho do bem e estão na usina de reciclagem. Usina de reciclagem. Você deixou mesmo o roubalhinho seguir com a ideia de reciclar lixo? É filho do senador! A comunidade toda curtiu a ideia! Berinjela, você às vezes é surpreendentemente tolo. Todo o poder que nós temos vem... Nós? Ah, que o coisa ruim tem! Vem do fato de que ele sempre pode contar com a mão de obra de jovem sem futuro. Gente que é ignorada pelos governos e vive à margem da sociedade. E daí? E daí que eu vou acabar com essa palhaçada de... Vida honesta. Não é justo! A galera tem direito a um trabalho digno! Quem está no comando, Berinjela? Eu ou você? Não é justo, autoridade! Não é justo, Berinjela! E ordem, roubalhinho! Coisa ruim não está aqui e está incomunicável porque ele sempre leva o celular com o chip novo quando viaja para não ser rastreado. Tem como fingir que não me encontrou e só enrolar o autoridade por 24 horas? É, eu consigo, mas não vai mudar muita coisa! Ha! Você que pensa! Tchau! E tem a fonte? Tô aqui! Já tô entendendo, Creuza! Pois não! Ah, boa noite! Com quem valo? Quer falar com quem? Nove horas da madrugada e você tá perturbando os outros? Perdão! Meu nome é Bedu! Eu sou colega de Toninho! Toninho Carlos ou Toninho José? Ah, o da fábrica de Lazizinho! Toninho Carlos! É? Ele está? Uai, deve estar na casa dele! Aqui não é a casa dele, hein? Não, eu sou o Tião, pai dele! Aqui é minha fazenda! Era um ranchinho, mas com a graça de nosso adabadinho eu comprei as terras tudo em volta! Que pena! Eu estou aqui com um amigo comum e esse é o endereço que eu achei na internet! É que ele morava com nós antes de casar! Agora ele mora na mansão dele, num condomínio fechado em Tuitaba! É pertinho! É, eu sei! Nós estamos hospedados lá! Eu chamaria vocês para entrar e tomar um café, mas eu tava no meio do sono! É claro, seu Tião, eu entendo! Pode me dar o endereço, doutor Ninho! Ele é filho de senador, mas deixou a vida de luxo pra ajudar a população carente do Morro do Lamento! Converso hoje com Robalho Filho! Filho do senador Robalho, neto do comandador Robalho, família do político! Fala lá, qual é o rolo? Vai, qual é o rolo? Rolo, Rutinha, eu não sou político e nem pretendo seguir a carreira! Mas pra ser honesto, eu não fui para lá, tô! Eu tenho uma namorada no Lamento e como lá não tem vírus, é um ótimo local pra passar a quarentena! Desculpa, mas Cancelmo às vezes me deixa franca demais! Você usa? Bom, não, porque... É, porque o crime é organizado, é João Morro! Tem testagem, grátis, quem sai não volta e alguém da fora não entra! Sim, mas que fique claro, é um produto genial e inovador! Eu recomendo pra todo mundo que seja maior de idade! E claro, se for dirigir, não use, mas Cancelmo by Bezerra! O Balinho, aquele treidor, tá elogiando o produto! Calma, Bezerra, confia em nós! Ouviu, né, Javi? Sim, claramente. Minha voz se parece muito com a de alguém que ele conheceu no passado, por isso pedi pra você interfonar. Por que alguém colocaria o número Zingo 34 numa zede de fazenda no meio da nada? Coisa de rico sem classe. Ele deve ter achado uma foto de muro no Google e pediu pra fazer exatamente igual, sei lá. Então, vamos atrás do porco em Viel, que ficou rico vendendo queijo para os parcos imperialistas da Europa e Estados Unidos. Ah, só um momento, Zoanta, esse lugar... A casa? Não, não, o lugar... É mato, Javi. Eu já estive aqui antes. A casinha velha ficava ali. Ah, Javi, sua alta no hospital não foi prematura. A minha cabeça... Javi, eu posso... Zoanta, volte pra Havan e fique combando. Mas, Javi, você... Agora! Ah... Senhor... Senhor... Quem é o senhor? O senhor viu o meu pai? Hum, interessante. Garota linda, olha nos meus olhos... Javi, com quem o senhor estava falando? Ah, com ninguém. Vamos agora atrás do Toninho. Vai, me conta sobre você. Qual o segredo pra manter esses bíceps na quarentena? Bom, lá no morro não tem restrição e a academia comunitária é... Ô, Rutinha, você quer mesmo falar sobre a minha forma física? Desculpa. Caraca a boca! Eu não tô falando nada. O diretor, o diretor, no ponto eletrônico. É que essa pauta é um saco. Reciclagem de lixo, quem quer saber? A gente tá gerando dezenas de empregos. Como muita gente no morro tava vivendo de auxílio emergencial, é um complemento de grana bem legal. E o que dá pra reciclar? Bom, tirando lixo orgânico, quase tudo, a gente tem conseguido negociar diretamente com compradores e já temos tecnologia, inclusive, pra reaproveitar material descartável. Por exemplo? Ah, garrafas de vidro. Muita gente joga fora cascos que podem ser lavados e usados com toda a higiene. Absorventes íntimos. Nós fornecemos absorventes íntimos reciclados, por exemplo, pra Más Cancelmo by Bizerra. Rutinha? Você tá me dizendo que essa máscara é um absorvente íntimo feminino usado? Esse eu não sei, mas acabamos de entregar uma remessa de mil unidades pra indústria. G-g-gol... Enquanto ela se recupera, eu quero dizer que muita gente que vive de reciclagem de lixo urbano tá sem emprego na pandemia. Procure as cooperativas próximas de você e colabore. Rutinha? Rutinha? Não, não, não! Oi pai, amigo das antigas procurando e eu aí na fazenda? Bom, obrigado por me avisar... Não, não, se ele vier, nós tá de boa aqui vendo série. O senhor e a mãe é que dormem com as galinhas. Tá, fica com Deus. Quem era, amor? Princesa, preocupa não, era o pai falando que um amigo meu tá vindo pra cá. Que amigo? De nome não lembrei não, tá? É de bidur. Amor, ligue pra polícia. Dá mexana, você tá noiada demais com essa história de eu petitinho voltando do passado. Nós moramos num condomínio com circuito interno de câmara, com segurança. O trem não é bagunçado desse jeito não. Mas você disse que não conhece o amigo. Amor, eu fiz curso técnico de laticina em Berlândia já tem uns anos. Você que já morou no Japão antigo e até no inferno deve saber. Quando uma pessoa ficar rica, até quem sentava do outro lado da sala e que nunca falou com você, aparece dizendo que é amigo. No Japão antigo não tinha, mas realmente de gente assim, o inferno tá cheio. Pedrão, roubalinho! Tão acompanhando pela internet? A máscara anselmo vai bizarra já era. As lojas tão devolvendo o estoque e um monte de clientes tá processando o Hugo. Como vocês conseguiram? Bom, é claro que não tem como reciclar um absorvente usado por uma mulher, então nós fez diferente. Foi por isso que o Pedrão pediu dinheiro. A gente comprou os absorventes no atacado importado da China e sem marca pelo mesmo preço que o Hugo pagava, 50 centavos a unidade. E revendemos pra ele a 10 centavos. Roubalinho, que prazer. Como tá seu pai? Tá ótimo, mas então, eu usei a máscara anselmo e achei genial. Sim, eu sou publicitário, eu vivo de ideias. Ah, só me desculpe a sinceridade, eu achei bem parecido com o absorvente íntimo. Sério? Nossa, preciso avisar a minha equipe de design, que deselegante. Vai mudar o design? Que pena, eu tô com 5 fardos de mil unidades de absorvente PMG pra vender. E tô disposto a queimar o estoque a 100 reais cada fardo. Isso dá 10 centavos a unidade? Olha, eu nem sei se tá barato, é parte de um negócio novo que eu entrei. Eu compro, eu tenho interesse. Agora que você me chamou a atenção, realmente, por que não usar um absorvente, né? Tamanho G, você tem quantos? Ah, no momento, um fardo, mil unidades, mas posso conseguir muito mais. Me manda esse hoje. E se você conseguir mais tamanho G nesse preço, fico com tudo. Tá bom, um fardo. Exato, pode mandar direto pra fábrica, hoje mesmo eu tenho que despachar produtos. Deposito na sua conta e te passo o endereço pro WhatsApp. Agora, fechado? Sim, tamanho G, fechado, mil unidades. E ele não pode cusar nós de ter sabotado, porque realmente era recicrado. Nós comprou novo, abriu os pacotes, sujou um por um, com um pouquinho de terra no lado do prástico e depois ele empou cada unidade com arco. Era recicrado. Tá, mas peraí, você comprou cinco fardos de mil unidades a cinquenta centavos cada e só repassou um fardo. Bom, a gente tinha que estar preparado pro caso dele pedir outro tamanho que não fosse G. Ah sim, só que, peraí, cinco fardos vezes mil unidades, cinco mil, vezes cinquenta centavos, dois mil e quinhentos. Por que você precisou de vinte mil, Pedrão? Por que, Pedrão? Cala, morramo. Toninho! Que foi isso, amor? O muro! Explodiram o muro do condomínio! Ei, Toninho! Um cara com o seu patrimônio deveria cuidar melhor da própria segurança. Fala sério! Dois guardas pra um condomínio desse tamanho! Quem é você? Ei, mocinha linda! Não saia do meu campo de visão! Quem é você? Seu nome é Antônio Carlos, mas todo mundo te chama pelo apelido. Acho que você pode me chamar pelo meu. Eu sou... Coisa ruim. Essa voz, Toninho, não pode ser, mas... O que, amor? Lembra muito a voz do vilano Sam. Brinca, não. Toninho, eu vou deixar claro. Eu tive que fazer essa entrada espetacular pelo muro por causa do elemento surpresa, mas o buraco foi trabalho de especialista justamente porque não tenho intenção de ferir ninguém. Obrigado pelo especialista, Jeve. O buraco vai me ajudar também a conseguir uma rota de fuga, porque com certeza seus vizinhos já ligaram pra polícia e eu preciso ser breve. O que você quer de mim? Conversar. Se eu te quisesse morto, olha pra trás. Um rifle de precisão e uma bazuca. Acredite, o buraco seria bem maior. E se eu não quiser conversar? Aí você e sua linda esposa só vão existir, sei lá, em outro plano do multiverso. Andei aprendendo sobre viagens no tempo. Peraí que eu tô indo. Não, Toninho. Amor, você tem a ver com eu pequeno e eu tenho que ir lá resolver. Rápido, Toninho. Ao primeiro sinal de carro se aproximando ou barulho de sirene, eu arrebento a sua linda casa com quem tiver dentro. Calma, eu vou com você. Não, Toninho. Garota, nós já não nos vimos antes. Princesa, confia em mim e se alembra. Nosso destino é ficar junto. Você já me achou duas vezes. Se precisar, vai achar uma terceira. Seu Pedro, o senhor roubou o roubalhinho. Opa, opa, opa. Seu bem, me alembro, Consuelo. O dinheiro dele vem do pai e é todo roubado do povo. Ele deu vinte mil pro Bezerra na boa. Claro, eu tô com uma multidão há meses dentro da minha casa, inclusive ele. Olha, quer saber, não é pelo dinheiro, eu não me importo. Eu só acho que mesmo você sendo o autor do plano, Pedrão, embolsar dezessete mil e quinhentos por uma ideia não é muito. Tem uma história muito comum no meu meio, roubalhinho. Um homem chega numa pequena fábrica que tava com a máquina quebrada e ninguém conseguia consertar. Esse homem chegou lá, olhou bem pro parei, apertou um parafusinho e a máquina ficou perfeita. Aí não gastou mais que cinco minutos e mandou a conta de mil reais. Conheço a história. Aí o dono da máquina disse, mil reais pra apertar um parafusinho? E o técnico respondeu, não, mil é por tudo que eu estudei e pelos anos de experiência até aprender a resolver seu problema em cinco minutos. Tá, entendi. Você tá me dizendo que cobrou dezessete mil e quinhentos pelo seu profissionalismo. Não, Rui, vinha bobada. Eu tô contando a história pra dizer que o mestre da zoeira não se faz da noite pro dia. Pega o celular, entra no seu home banking e vê quanto eu a devolvi pra sua conta. Os dezessete mil e quinhentos? Dezessete mil quatrocentos noventa, porque eu sou da zoeira, mas o banco me cobra quase dez real por TED. Pedro, você é um mito. Eu sei, João, eu sei. Mas já tem três horas, nenhuma notícia. Obrigada. Nada ainda com a polícia, gente. Você tá com os nervos balados, Demejana? Eu tô bem, tião. Ah, respira fundo, minha filha. Ah, calma. Eu estou bem, Creuza. Eles matou dois, segurança e o porteiro, Demejana. Se eles quisessem matar o Toninho, já tinha fazido isso? Sequestraram o Toninho pra pedir resgate. Nós pagam e eles sortam eles, Demejana. É que... é que... Ah, Demejana, se você tem algum segredo, é hora de falar. Meu Toninho tava mexendo com o trem errado. Ele tinha inimigo. Não esse Toninho. Não nesse plano dimensional, mas numa outra dimensão... Falando, você tá cozinhando o balado. Ô, Creuza, acha um chazinho na cozinha, faz pra ela. Só fiquem de guarda aí fora. Preciso de privacidade. Três horas de viagem pra você me trazer pra uma caverna? Onde eu não está? Município de Pontalina, Goiás. Por muitos anos, nessa fazenda, aconteceu um evento de rock lendário. O Festival Muito Louco de Serra da Mangaba. E eu conheço. Eu tinha mais ou menos a sua idade quando vim curtir uma das últimas edições numa caravana de urbanópolis. Um ônibus lotado com uma galera muito louca. Já não era a mesma coisa da era hippie. O festival tava bem caído em matéria de banda. Se considerarmos que num palco nesse cerrado já tocaram grandes nomes como... Alfa Sigma, os delirantes, até o Ronivon na sua fase psicodélica. Desde aí que cê falou, eu só conheço Ronivon por causa daquele meme. Significa. Meu negócio é sertanejo. Pode me explicar por que cê me trouxe pra cá? Bom, eu vim pro festival e um amigo me trouxe pra essa caverna pra experimentar uma... Droga mística. E foi aqui, Toninho. Aqui, que o meu destino e o seu se misturaram. O que quer que tenha acontecido? Não era eu. Claro, você nem era nascido. De onde você tirou essa possibilidade? É que bom, cê falou sobre multiverso. Ah, então você sabe. Isso já me poupa de ter que te explicar um monte de coisa que eu mesmo mal entendo. Coisa ruim, eu sei que eu pititinho andei pelo Brasil esses dias aí. Eu não conto como eu sei nem sobre tortura, mas tenta entender. Aquele é um outro eu. Será? Olha pra mim, eu sou um homem feito, casado, trabalho. Se você veio atrás de mim por causa de qualquer coisa que aquele eu pititinho fez... Poxa, coisa ruim. É só uma criança. Você vai negar que aquela criança é você. É como eu disse, é um outro eu. Difícil explicar. Aquele é o escolhido. Toninho é o escolhido. Você é o escolhido. Faça o teste. Teste? Chame o oráculo. Ah, não. Eu até conheço esse Storm. Eu nunca vi o tarde do oráculo. Chame o oráculo. Ah, chama como? Ch-ch-chamano? Isso, chame. Invoque, grite. O-o-o-oráculo? O-o-oráculo? O-o-oráculo? Ai, meu véi, saquinho transparente. Agora é dois, Toninho. Pastor Val, véi. Senhor da badia. Eu sabia. Oh, Barlinho, Consuelo e seu Pedro, conversamos assim que eu terminar esse assunto. Pode ser? Ah, a gente espera lá fora. Não, não, é coisa rápida. Tudo bem. Pastor Caô, você sabe que aqui no Morro a liberdade religiosa é garantida pelo crime organizado. Nós temos igrejas sérias aqui, à exceção da sua. Preciso lembrar por quê. Porque a minha irmã é parte de uma grande rede com mais de dois mil estabelecimentos comerciais em todo o Brasil. E o nosso irmão proprietário fundador fez lobby em Brasília para os políticos pressionarem a coisa ruim a nos deixar explorar o mercado da fé aqui no Lamento. E qual era a única regra? Não cobrar mais que 30% de dízimo. Então explica, por que vocês levaram 60% da pensão da dona Geralda? Tadinha da dona Geralda? A irmã Geralda espontaneamente comprou produtos. Sim, eu tenho aqui a lista. Lasca da Cruz de Cristo, 300 reais. Fio do cabelo de sanção, 100 reais. Fronha fitness abençoada para emagrecer enquanto dorme, 200 reais. Irmão, autoridade, a culpa não é minha. Só aqui não tem vírus. As nossas lojas em todo o Brasil fecharam por um tempo grande. E eu fui pressionado pela cúpula a aumentar o faturamento, irmão. Que absurdo. E pensar que esse traste já foi meu cliente. Consuelo. Desculpe. Autoridade não é nada grave. Só tirei dinheiro de uma velhinha solitária. A velhinha solitária está namorando o superintendente da Polícia Federal. Ai, e agora, irmão? Eu acho que você fez muito grave, mas só quem julga é o pai. Concordo, irmão, concordo. Seu julgamento é hoje, berinjela? Não, 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 hoje não. Não, 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 não. Ai, vocês, em que posso ajudar? É sobre a nossa usina de reciclagem. Se a gente fechar, um monte de gente vai perder renda. Ô, Marlinho, já lidei as 24 horas que você me pediu, mas seu alvará pra reciclar lixo está definitivamente caçado. E o que a gente vai fazer? Ah, temos um imóvel desocupado. Já pensaram em fundar uma seita? Não. Nós aceita! Seu Pedro! Você não devia de se envolver com essa história, escorrido. Sua missão já está cumprida em outro mundo, em outros tempos. E eu não quero me envolver, mas nem explica pra esse homem que eu não tenho nada a ver com o que aquele outro eu, o Pititinho, apronta por aí. A minha pergunta é bem simples, oráculo. Ao ganhar meu poder, meu DNA foi alterado. Você não tem que responder suas perguntas. Você não é o escorrido, coisa ruim. Ah, Toninho. A pergunta é bem simples, oráculo. Ao ganhar o quê? Poder. Ao ganhar poder, o DNA dele foi o quê? Alterado. Tá bom, tá bom, coisa ruim. Pergunta direto pra mim. Seu Pedro, o senhor tá louco? A usina de reciclagem era um business digno, mas montar uma igreja não é um negócio. Seu herégeum. Opa, eu sou um homem temente a Deus. Jamais ganharia dinheiro às custas da ferieia. Eu vou é montar uma seita. Não é a mesma coisa? Deixa eu só lembrar, a gente perdeu a usina. Oito garotos que estavam fora do crime e ganhando dinheiro honestamente vão perder o emprego e voltar a trabalhar pro tráfico. E o pior, a gente vai continuar trabalhando de graça como lixeiro num único lugar do Brasil onde não tem vírus. Dava pra ficar coçando o saco e namorando o dia todo. Só? Então em vez de se preocupar com seita, o senhor devia se preocupar com a coleta, que ainda é responsabilidade nossa. Quantas provas da minha inteligência e capacidade de planejamento eu preciso dar pra vocês confiarem em mim? É, ele tem um ponto. Seu Pedro merece o benefício da dúvida. Gari e coletador são profissão nobre, mas eu também tô de saco cheio de recolher lixo sem ganhar salário e nem o tal do dicionar de salubridade. E quem vai fazer isso? É, quem? Os meninos que perderam o emprego na recicragem. Assim eles não vão precisar trabalhar pro crime. Desculpe, seu Pedro, mas eu não tenho coragem de arrancar mais grana do meu pai pra pagar o salário do... Nós vai pagar eles, ruivinho! Com que dinheiro? Dinheiro? Da seita. Aí, eu tinha acabado de falar que não ia ganhar dinheiro às custas da fé alheia. Nós não vai vender minha casa, minha vida no paraíso. Nós vai vender conhecimento. Que nem aquela igreja do Tom Cruise. Aquela que acredita em AT. O senhor não entende disso? Eu não, ele entende. O menino gordinho disse que vocês querem falar comigo. Doutor Lesado, você entende de religião extraterrestre? É óbvio, as principais correntes de, pelo menos, quatro galáxias. Estudo o tema desde quando mamãe fez sexo com Tim Maia e ganhou um exemplar de Universo em Desencanto. Ele já foi meu mestre em duas seitas. Jedi e Chapralá. Que seitas são essas? Ah, Chapralá. Longa história, gente. Então, essa sensação de que já estive aqui, não como Carlinhos, não como coisa ruim, mas como... Vilano-san. Fragmentos da memória dele fazem parte de você. O mesmo DNA que tem no escorrido tem no C. Então você é tipo o meu meio-irmão? Não, eu sou tipo o seu meio-pai. Ah, nem. Oráculo. Quando estive na fazenda dos pais de Toninho, eu revivi uma experiência na pele de Vilano-san. Era ele, mas... Mas era eu. Era a parte dele. Nocê. Nessa lembrança, eu me vi me aproximando de uma moça bonita no tanque de bumbum empinado. Era Sun-se. Fazendo bobiça com a mãe do escorrido. Ah, nem. Eu já sei pela da mexana e já é difícil pra mim esconder do meu pai que ele é corno duas vezes na outra linha do tempo. Três é demais. Não era outra pessoa escolhido. Era o Vilano-san que existe dentro de mim. O Vilano-san que me fez viajar até aqui em busca de vingança. Oráculo, invoque a alma dele. Por que o véio faria isso? Por que se não fizer, o escolhido, o pai, a mãe e a gostosa da esposa dele vão morrer? Oráculo, pelo amor de Deus, não arrisca não. Chama o desgarramento. O véio tá acima do bem e do mar. O véio não interessa quem vive ou quem morre. Mas eu vou invocar sim o Vilano-san. Por que, escolhido, aqui ou em outros mundos, seu destino tá escrito. É a palavra do véio, é a lei. Vilano-san, eu te invoco das trevas. Escolhido. Séculos e séculos de horrores indizíveis. E tudo o que manteve a minha insanidade natural foi a minha sede de vingança. Que decepção estranha e esquisita, meu pai, biológico, oráculo. Pai, a gente não escolhe. Carlinhos, pela força demoníaca que eu plantei em cada uma de suas células. Pela inteligência voltada para o mal. Pelo poder que intimida os adversários. Permita-me possuir o seu corpo mais uma vez. Vamos juntos matá-lo. Vilano-san, por acalto você não tá sabendo que eu já morri numa outra dimensão e nem foi de velheira, não. O estrupisco que você fez na minha mãe lá atrás de parecido matou em eu e matou você. Imbecil. Seu irmão não é meu único inimigo e não me interessa o que se passou com cada escolhido no multiverso. Essa vingança é minha. Foi exatamente por isso que o Carlinhos lhe trouxe até aqui. Vilano-san, nesse mundo que nós tá eu sou outro. Eu nem tenho um irmão chamado parecido. Aqui os ninjas foi posto pra correr a bala e meu pai não virou bandido. Esse Toninho que arrumou a bagunça toda e fez o parecido viajar no tempo não sou eu. Explica pra ele, oraco. Lamentavelmente, você tá enganado. E eu já expliquei isso pro outro Toninho. E isso que? Viajar no tempo não é como viajar num espaço determinado. Viajando no espaço, Sunset percorre distância. No tempo, Sunset percorre dimensão. O tempo não existe pra arma. Arma? Alma, saco. Alma vive no eterno agora. Quer dizer que os Toninhos tudo multiverso é um só? Alma é a onda invisível do rádio. Cada Toninho é um parelho receptor. Você pode quebrar os parelhos, mas nunca a onda. Que onda? Se isso fosse um desenho animado, esse roteiro seria um suicídio pra quem depende de audiência. É chato, coisa ruim, mal. Tem que explicar pro escorrido. Você queria o quê? Uma cena de humor? Carma, carma. Já expliquei. Pastor Caô desistiu da igreja. Se vocês querem rezar, vai na igreja que fica no beco o traficante governador Tony Fernando. Mas se vocês querem o conhecimento cósmico dos alienígenas, esse é o lugar. E não era o motorista do caminhão de lixo? Era até encontrar o mestre Jedi Diego Arnaldo que me conectou com as inteligências superiores. Agora essa é a sociedade quântica do conhecimento cósmico. Vocês vão aprender a sabedoria dos E.T. Prova isso. Deu prova. Silêncio. Silêncio todo mundo. Mestre Jedi Diego. Alguma instrução? Ahn, concentre-se. Imagine que do alto do seu crânio sai um feixe de luz que alcança as estrelas. Isso. Inteligência superior que tá no arto. Alguma mensagem pra nós. Uai, apenas que busque conhecimento. Eu conheço essa voz. Ah, então não foi só na minha cabeça? Eu não consigo mexer. Memo sem corpo. Vilano Sam, escolhido, tem poder. Se um ser tá empinopizado. Venha, venha, carlinhos. Apenas dois passos em minha direção. Me deixe usar o seu corpo pra estrangular o escolhido. Vilano Sam, por que tu não faz ele andar até aí? Eu, eu, eu não consigo. Então por que tu não vem até aqui? As correntes, carlinhos. Os grilhões. Tu quer me usar pra estrangular o garoto? Tu acha mesmo que manda em mim, né, otário? Carlinhos! É fácil quando eu tô entupido de morfina numa cama de hospital. Ou tomo algum medicamento tarja preta do Diego. Mas aqui, comigo sóbrio, tu é só uma bosta de uma alma penada. É a nossa vingança, carlinhos! Carlinhos, o car... Eu sou o Coisa Ruaim do Morro do Lamento. E a minha vingança, otário, é contra você. Eu lhe dei poder! Me deu mais. Me deu uma p*** crise de identidade. Eu deixei de ser quem eu era, mas pra minha sorte não cheguei a ser você, otário. Coisa Ruaim, lembre-se. Ele quase matou você. Ele é teu filho, teu bosta. E de certa forma é meu também, já que eu fico excitado só de me lembrar da mãe dele. Dá pra não botar a mãe no meio? Desculpe, Toninho, sem mágoas. O teu, ahn, outro fez muito bem em ligar pra polícia pra proteger o amigo porque pai é quem cria. Exato, pai é quem cria. Ele é um estranho pra mim, ele é um estranho pra você. Eu não sei que animal te pariu, mas o Carlinhos teve uma mãe que segurou a onda até os 10 anos dele quando arranjou um jeito de fugir da miséria. Teve uma avó, mãe da mãe dele, que obrigou o Zé Droguinha a terminar a faculdade. Teve uma irmã que era só amor e carinho. Tu só fez merda, meu irmão, e perdeu o Playboy. Continue queimando no fogo do inferno, onde eu vou te encontrar em breve. Mas esse garoto sangue bom aqui é meu protegido. Pelo menos nesse mundo. Coisa Ruaim, você não pode fazer isso comigo. Amigo, Oráculo, eu tenho um grande caminho de volta até Urbanópolis. Pode, por favor, devolver esse loser pro lugar dele? He, com prazer. Não! NÃO! Obrigado, no fundo você é bom. Bom, não. Matei o porteiro e dois seguranças só na maldade justamente pra você não pensar isso. Eu sou muito ruim, mas eu não sou aquele fantasma patético, tá ligado? Ninguém manda no Coisa Ruaim. Adeus. Vai me deixar aqui no meio do mato? Custa me largar no trevo, pelo menos? Não custa, mas eu sou o Coisa Ruaim. Se vira. Oráculo, tem como você teletransportar e eu? Mas é forgado, hein? Como eu já disse, essa é a sociedade quântica do conhecimento cósmico. Nós não somos uma igreja, nós somos coach espiritual. Aqui não precisa ter fé, cês pagam, nós ensinam. Mas eu ouvi a voz, é milagre. É milagre. Não, era zoeira. A voz é do meu amigo Jeromo, que tá em cima do telhado e foi só pra chamar atenção. Né, Jeromo? É sim, Pedrão. Malandro, malandro. Calço profeta. Eita, de jeito nenhum, Carma. Doutor Diego é ufólogo renomado, professor universitário de direito intergalaco. Se vocês querem milagre, eu já disse, vai pra uma igreja de verdade. Mas se vocês querem conhecimento, pra aprender como ganhar dinheiro, fama, saúde, paz e ser feliz no amor, é só acompanhar as aulas por apenas cem real, com direito a show e open bar de cerveja. Com a palavra, mestre Diego. Apresados fiéis cujo nome desconheço, ao término desse curso vocês entenderão, dentro, claro, da limitação de suas mentes humanas, a frágil estrutura do mundo material, que é uma experiência pessoal e única, gerada em cada cérebro através de estímulos recebidos pelos cinco sentidos. Você escapitou o que ele disse? Não! Exato. Por isso, começaremos o curso com o módulo Introdução aos Estímulos Sensoriais. Discípulos. Só na caixa, gordinho. Já tá bom, já tá bom. Obrigado, obrigado. Ei, mal começou! Quem quer que esses lindos espécimes humanos rebolem ao som de música dançante, enquanto vocês se divertem dançando, bebendo e comemorando a vida? Então, pra cobrir os custos da cerveja e das nossas obras sociais, procura o Espinho Fimosa ali no caixa e compre as suas pulseirinhas. Não quise ir lá conferir o que eles estão aprontando, Vera? Eu queria ter ido. Não é coisa pra criança. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu tô perguntando pra Vera. Na boa, Bernadette, eu ajudei os meninos a organizarem tudo por uma causa nobre, pagar os rapazes que trabalham na reciclagem, mas eu não sei se o que eles estão fazendo lá é correto. Como não, Vera? É o CAD mais moderno no segmento de autoajuda. Como você sabe, Bezerra? Tem quântico no nome. Tudo que tem quântico no nome é top. Você sabe o que é quântico? Ah, é top. Tá aqui no dicionário. Quântico é o que diz respeito a um sistema físico cujas grandezas observáveis assumem valores discretos, de tal modo que a passagem de um determinado valor para outro ocorre de maneira descontínua segundo as leis da mecânica quântica. Entendeu? Claro que não! Nem eu, isso é física avançada. Tá na moda enfiar quântico em tudo, mas a maior parte do que se ensina e pratica por aí não tem respaldo científico. Vocês não sabem do que estão falando, o trabalho que eles vão desenvolver lá vai ser sinistro, tá ligado? Como você sabe, menino? Bom, agora que ele já foi, eu posso contar. O Toninho tinha vindo do Japão feudal por uma janela temporal e o lesado sabia tudo sobre essas paradas de tempo, espaço, multiverso, infinito, eterno, quântico... Viu? Viu? Não é coisa pra criança. Por isso... Não abriu o bar ontem, seu Anselmo. Eu fui ao culto da seita nova. Seu Anselmo, esse é o único lugar do Brasil onde não há restrição no comércio, nenhum caso de contaminação. O senhor é um ingrato. Conto, quantos gostariam de abrir seus bares agora e não podem? Nem só de pão vive a carne. Só faltava, vai virar biato, é? E a meta de vendas? Como vou explicar pro Coisa Ruim a queda de faturamento? Tá me estranhando, autoridade. Eu tava dizendo que nem só de pão vive a carne, porque uma cervejinha também ajuda. Ontem lá na seita eu esgotei meu estoque de cerveja barata. Tem cerveja no culto? Barata, claro, porque é open bar. Culto open bar. Autoridade, a sociedade quântica do conhecimento cósmico tem em sua epistemologia, a busca da visão holística da natureza humana. Parte do processo exige a compreensão dos prazeres mundanos. O senhor está fanatizado. Tá, tá, e você não ficaria se conseguisse vender cerveja aguada de arroz com 100% de margem de lucro? Isso é milagre. Coisa ruim, não vai gostar disso. Não vou gostar do quê? Filho, você sabe que eu te amo, mas tô isolado aqui no morro. Também tô morrendo de saudade. Por que você não pode me visitar? Preciso te explicar de novo. O crime é organizado, manda no lamento. Não é ambiente pra você. Vai ter que ser, eu tô aqui embaixo. Já disse pros caras armados que eu sou seu filho. E se você não der um jeito de me autorizar a entrar, eu vou pedir pra falar com o tal de coisa ruim. Não, não, Carlos. Tudo menos isso. Me coloca na linha com o capanga. Mestre Lezato, se nós fizer duas sessões por semana em vez de uma, dá pra dobrar o faturamento? Não é o dinheiro que me move. Mas move nós, nós tem salário pra pagar no fim do mês. Padawana de bigode cujo nome me escapa. Me diga exatamente de quanto você precisa. Depende, nós tem oito garotos que nós tem que manter longe do comércio de droga. É uma causa nobre, sem dúvida. Quanto vocês estão pagando pra eles? Mil real, oito mil por mês. Isso significa que com quarenta e oito mil reais vocês garantem os salários por seis meses. De cabeça, assim eu não sei. Eu sei, sou louco, mas não sou burro. Padawana Ruivinho, seu pai é deputado. Senador? Senador e corrupto, confere. Exato, mas Lezato, eu não tenho mais como pedir dinheiro pra ele. Apenas me coloque na linha. Ah, tá legal? Peraí. Pai, tem um amigo aqui do morro querendo falar com você. Senador, coloque exatamente quarenta e oito mil reais na conta do seu filho. Ei, não é assim. Quem é você? Você quer esse dinheiro pra quê? Pra pregar a sabedoria ancestral alienígena na terra, preparando as pessoas para a autodefesa quando a inevitável invasão inca venusiana acontecer. Eu, 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 eu tenho que me preocupar. Ah, os incas venusianos estão sabendo de mim? Senador, ainda não. E quanto menos o senhor souber sobre eles, melhor. Tá ok. Meu assessor vai depositar em dinheiro vivo. Quem era, senador? Não sei, mas ele falou em código de uma forma tão cifrada que com certeza a porra era séria. Achei que ele tava brefando. Ele disse pra nós que não machucou ninguém. Antes fosse, meu amor. Eu sofri tanto para me livrar de Vilano Sam e voltar para os seus braços. É um pesadelo ver a sombra dele de novo nas nossas vidas. E eu não pude fazer nada, aquele monte de homem me apontando arma. Você fez o que podia, Toninho. Contou tudo para os policiais da delegacia especial que vieram de Belo Horizonte. Mas não conforme tá mexendo com os trem que o delegado me falou? Já disse coisa ruim, lorim, cicatrizes, os dois oi roxo. Mas não tem cara de tatuagem não, então esses roxos não vai ficar muito tempo. Seu Antônio Carlos. Pode me chamar de Toninho. Toninho, eu queria poder te dar mais esperanças, mas é que em off, ter identificado o assassino e o sequestrador não vai fazer muita diferença. Como não? Coisa ruim morro do lamento e não fez questão nenhuma de esconder. É só ir lá no morro e buscar o desgracento. Matou seu Gerardo, matou o Urbano, matou o Miltinho. Esse tinha família. É que o tal coisa ruim é chefe do crime organizado numa região de Urbanópolis, conhece? Conhece demais, já lancei meus queijos, já gravei comercial lá. As ligações do coisa ruim envolvem poderosos em todos os escalões de Brasília e tudo que nós temos é o seu depoimento. Minha mulher viu ele. Mais uma vez em off, você quer envolver sua esposa numa denúncia contra um dos criminosos mais influentes do país? Criminoso e influência, só faltava essa. Já tem influência de viagem, de maquiagem, faz o quê? Ensina a explodir muro de condomínio no Instagram? Tudo bem, nós colhemos o depoimento da sua esposa. Não, não, não. Os faróis tá ligado bem no zói dela. Só diz uma coisa. No que depender de vocês, vai ficar por isso mesmo? Claro que não, mas a investigação interestadual vai envolver polícia federal e francamente, mais uma vez... Mais uma vez em off. Entendi, em off. Foi isso que ele disse? Que toda investigação contra a coisa ruim esbarra em um muro de proteção? Foi. Então desista, Tony. Dá mexendo. Enquanto eu ia a pé no meio do mato, na escuridão, e até chegar na casinha de fazenda e pedir o telefone emprestado, só fui pensando numa coisa. O quê? Eu vi o oraco. Ele era do jeitinho que você me contou. Ele confirmou. Eu sou o escuído. Aqui, em qualquer lugar do tempo, o estrupiço explodiu o meu muro. Se tem um muro protegendo ele, eu vou lá explodir esse muro. Ah, Tony, que ilusão a mim é pensar que poderia alterar seu destino. Sociedade Quântica, Diego. Carlinhos, também conhecido como Coisa Ruim. Só Coisa Ruim. Coisa Ruim, embora a expressão quântica venha sendo usada de forma irresponsável por diversos profissionais que vendem cursos online, prometendo uma aula gratuita completa se você clicar no botão azul, eu uso a palavra no sentido estrito. Aqui será de amplo domínio público entre os sobreviventes das pandemias e cataclismas naturais se resistirmos à invasão em Canvenusiana dentro de alguns anos, talvez... Trinta mil. Não, muito menos. Trinta mil por mês. A igrejinha picareta do pastor Caô me rendia mais ou menos isso. Devo lembrar-lhe, como advogado, que igrejas são livres de impostos. Sim, e tráfico de drogas, extorsão e assassinatos são crimes. Tu não entendeu que a coisa aqui é diferente. Tatooine. Hã? Planeta desértico que fica num sistema estelar binário no setor Arcanes, famoso pela criminalidade desenfreada e total ausência de aplicação da lei. Isso entendeu. Eu só queria a verdade, mãe. Você sabe o quanto me fez mal viver longe de você? Carlos, eu sempre estive presente. Entenda. Presente nos fins de semana, presente em visitas. Você sempre me disse que me largou com o pai pra me proteger, mas não me conta nada, nada sobre meu tio, por exemplo. Você disse que eu me chamo Carlos por causa dele. Seu tio morreu. Olha pra mim, filho. É muito sério. Não fale do seu tio aqui no Morro do Lamento. Por quê? O que ele fez? Carlos. Tá vendo? Segredos, segredos. Eu fui o melhor aluno que eu podia pra impressionar minha mãe professora. E eu sempre tive orgulho de você, meu querido. Fui a reuniões de escola, feiras de ciência. Eu queria você comigo. Eu queria a verdade. Mãe, você poderia morar melhor lá embaixo. Aqui não é seu lugar. Aqui não é o seu lugar. A gente pode passar uns dias juntos se você prometer que vai ser discreto e que não vai tentar chegar perto do Coisa Ruim. Tá, mãe. Eu só queria saber por que tanto medo. Você é amante dele? Carlos. Tá, chega dessa conversa. Onde você vai? Dá um rolê. Fazer turismo na favela. Não é o que os gringos fazem lá no Rio de Janeiro? Carlos, fica aqui. Carlos. Carlos, fica. Carlos. Ai, meu Deus. Bom, vamos botar a agenda em dia. Uma coisa me preocupou. Matamos o Pedro Marofa e esquecemos de achar outro pra tomar conta do lixo. Pelo que eu tô vendo, o morro tá limpinho. Qual foi a boa? Ah, eu assumi interinamente. Depois fica tristinho porque não ocupou minha cadeira. Tu sabe que antes de matar ele, eu reduzi a receita do Marofa. Sei, não quis me meter, mas com a margem dele era inviável fazer o serviço. Por isso ele te deu o cano. O que tu não sabe é que eu fiz ele se ferrar de propósito. É, de propósito? Um dedo de seta ouviu no morro do Kuduro que ele tava buscando o bagulho lá e revendendo aqui. Não consegui provar, mas não quis correr o risco. Por isso fiz ele me dever. É, eu não entendi. Foi uma maneira de eu ter razão pra matar o Marofa sem o bonde lá do Kuduro desconfiar que eu desconfiava. Profundo. Mas eu consegui um jeito de fazer grana. Botei a galera toda da casa do Bezerra pra trabalhar pagando uma comissãozinha pra ele. Tu botou eles pra trabalhar de graça. É, de graça não. Eles comem lá, eles dormem lá. Isso é mão de obra escrava. Autoridade, eu estudo buzinas, tá ligado? Mão de obra escrava não existe mais no mundo corporativo. Nós chamamos isso de mão de obra precarizada. Profundo. CDF, não, não. Você aqui no Lamento. CDF. Vocês aqui? Senta, lindo. Vamos tomar uns bons drinks. Não, obrigado, Consuelo. Ah, senta. Ainda tá com raiva de mim? Ei, o que tá acontecendo? Nada. Gente, eu até volto depois, mas eu tenho um assunto a resolver e talvez vocês possam me ajudar. Claro, amigo. O que você quer? Quero falar com coisa ruim. Hã? É o quê? Finalmente, pesado. Apóstolo de bigode, preciso lhe falar sobre a sociedade. Eu quero saber mais do que ninguém me dá cinco minutos pra ir no banheiro. Veja bem, não quero usar minha autoridade hierárquica, mas se eu esperar você ir ao banheiro, as lembranças que tenho da conversa recente podem se esvair da minha memória, perdendo-se para sempre nas frequências sutis das ondas de pensamento. É, eu aguento esperar, como é que ficou? Dinheiro pra pagar os lixeiros nós já tem? Podemos parar com a seita e voltar a não fazer nada? Ficar tomando ós de boa aqui com o nosso amigo Bezerra, não é mesmo? Ou continuar fazendo os open by e a gente embolsando a grana? Dá muito trabalho. Olha, se tem uma coisa que eu entendo são as leis do morro. Igreja não tem alvará pra fazer balada, da mesma maneira que baile funk não tem alvará pra ministrar culto. Me ó, fim da zoeira. Zoeira. É, essa história é de seita. Apóstolo, minha fé é uma piada pra você. Não é? Brincadão! Cala a boca, Jeromeu, é que tem que andar por aí vestido de idiota. Bem, a sociedade quântica liga tudo. Ela explica o que estou fazendo aqui e agora. Ela dá sentido até a pandemia. Coisa ruim começou me pedindo 30 mil por mês para continuarmos utilizando o ponto. Eu já estava prestes a ir embora quando lhe fiz a pergunta que salvou o projeto. Pergunta? Que pergunta? Eu disse, coisa ruim. Você teria um minutinho para ouvir a palavra. E ele ouviu? A seita continua. E sem aluguel, impostos ou festas, Open Bar. Não! Fá o Jeromo! Calma, essa eu tenho que processar. O Balinho estava reciclando o lixo e tu mandou ele parar porque tu não estava conseguindo recrutar soldadinho para o tráfico. Isso! E minha tese é a de que eles abriram a seita para continuar pagando os rapazes, já que agora esses jovens estão trabalhando na coleta de lixo. Então é? Sim! Razão pela qual devemos acabar imediatamente com aquela palhaçada. Palhaçada! Que palhaçada! A tal, como é o nome, Sociedade Quântica do Conhecimento Cósmico. Primeiro a galera foi para dar risada, depois para encher a cara enquanto o Robalinho, Consuelo e Suellen dançavam sem minús. Uma piada! Piada! Minha fé é piada para você! Fé? Sua falta de fé é perturbadora. Hã? Autoridade, existem princípios que obviamente regem as galáxias. Pri... P... Princípios? Paz é uma mentira, só importa a emoção. Com a emoção ganho força, com a força ganho poder, com o poder ganho vitórias, com vitórias as minhas correntes se rompem, a força me libertará. Eu já ouvi isso, não é coisa daqueles, é, Jedi's do Star Wars? Jedi, e não, é coisa dos Sith. Mestre Diego disse que eu tô no lado negro da força, tá ligado? Tô, é, tô, tô, tô. Mas Jedi, Sith, é tudo interligado porque o Cosmo é um só, e existe o Uno, que é o A e o Z, o início, o fim e o meio. É, eu não tô entendendo. Também não. Vocês teriam um minutinho pra ouvir a palavra? Hehe, claro! Tem certeza que precisa mesmo? Minhas galinhas, Tony! Vai tá bem cuidada, tem caseiro, tem uns funcionários, os irmãos tudo eu já mandei pra esse mundão besta afora, cês vai gostar de conhecer o Japão Gadamechana. Sim, quando levei, Tony, ele se divertiu muito. Tá bom, meu filho, só não entendi uma coisa, se o homem for atrás de você e você botou nós tudo pra viajar, pra moda proteger nós, por que com você não vai também? Pai, eu redobrei a segurança, tem um monte de compromisso na fábrica, encontro cês lá em breve, prometo. Tá bom, meu filho. Senhor da badia te proteja. Cês também, bença. Bença, meu filho. Ah, podem embarcar na frente, eu só quero me despedir do Tony. É, claro que eu tô me achando. Tony, você não foi treinado desde criança como o outro você? O pouco que eu te ensinei não lhe torna exatamente um ninja? Princesa, nós tá no século 21, contra as bazuquias, metralhadoras do Coisa Rua e não adianta saber lutar não, nós tem que ser ninja em outras coisas. Se cuida, meu amor. Nesse mundo, em todos os outros, princesa. Entenderam... Ah, só uma pergunta, chefe, o tamanho do sabre de luz é importante? Ha, mas cê é claro que é. Não, berinjela, o importante é a habilidade no uso da força. Ha, ha, viu? O tal rapaz que tá lá fora me esperando, quem é? É, eu não reconheci, é um menino genérico, disse que é importante, quer que eu pergunte? Não, só manda entrar. Diz aí, garoto. Ah, você é uma coisa ruim? E você? Meu nome é Carlos, eu sou o filho da professora Dona Nair. Tá tirando, moleque. O filho da Nair morreu de meningite quando era garoto. É, eu tive meningite, mas não morri. Só que desde então ela abandonou meu pai e veio morar aqui no morro e ficou toda paranoica. Tu tá mentindo pra mim? Não, 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 meu nome é Carlos Dias Ferreira, a galera me chama de CDF, eu mostro a identidade. Sua mãe sabe que tu tá aqui. Eu meio que chantageiei ela pra subir, eu disse que se ela não liberasse minha entrada, eu iria pedir pra chamar você. E como tu subiu sem minha autorização? Ah, o chefe da portaria é ex-aluno e gosta muito dela. Como todos, qual o nome? Você não vai machucar... Pra checar tua história. É, eu não sei o nome, ele se apresentou como Piolho. Berinjela! Fala, chefe! Piolho tá lá embaixo. Não, tá por aqui. Chama ele. Já é. Eu não quero problema, eu só quero entender, minha mãe não me conta nada. Tu sabia que ela te deu esse nome por causa do seu tio? Você conheceu ele? Carlos, chega aqui. Chega aqui, moleque. Por que isso? Chamou coisa ruim! Ah, desculpa, eu esqueci de pedir autorização, mas medi a temperatura... Você matou ele. Não, tu matou. Eu matei... Seu tio. Padawãs dessa comunidade carente e dominada pelo crime, uma boa notícia. Embora eu esteja do lado luminoso da força e coisa ruim no lado negro, consegui convencê-lo da necessidade de ampliarmos a consciência cósmica de cada um. Mestre Lesado, eu até gosto de fissão científica, mas não tô afim de ficar decorando com as bobajalhas de fã. Vamos, meu povo. Se é a vontade do Coisa Ruim deixar o Lesado viajar na maionese, que pelo menos venha uns hambúrguer junto e, claro, muita cerveja. Quem tá comigo? Não é possível! Cês querem aprender mesmo esse estranho? Ô, Lesado, eu perdi alguma coisa! Esse padauã de bigode que está consciente e lamentavelmente refutando o conhecimento, o que aconteceu é que coisa ruim foi convertido. Tornou-se presidente da seita e convidou os presentes a participarem das sessões através de um sistema específico de comunicação utilizado antropologicamente nessa comunidade por tradição oral. Ele deu salve. Disse que quem viesse ia ganhar uma senha e não precisaria pagar energia elétrica. Tô fora! Carlos, já tem dois dias que você tá assim. Você tem que superar! Ele matou um homem na minha frente. Ele me bateu. Ele confessou que assassinou meu tio. Tem sempre um guarda aí na porta de casa e ele disse que eu só posso circular pelo morro sem tentar descer. Mãe, não tá certo! Eu disse, meu filho, não procure o Coisa Ruim. Me conta tudo! Depois do que você viu com os seus olhos. Ah, eu entendo. Carlos, o pior já aconteceu. Coisa Ruim se recusa a me atender, mas ele vai. Até lá, tente esparecer um pouco. Seus amigos de faculdade não estão aqui. Estão. Encontre-os. Divirta-se. Eu jamais deveria ter dado o endereço do Coisa Ruim pro CDF. Dois dias sumido. Consuelo, ele não pode ter matado aquele menino tão inocente. Ah, não. Dois dias disso já deu. Qual é a de vocês com ele? É, qual é a de vocês duas com ele? Rubalinho, meu relacionamento é aberto. Eu sou o profissional do sexo. Você não me assume publicamente, então vá te catar. Credo, Consuelo. E você, Vera? Ele é seu ex-ficante. Você praticamente abusou do menino. Você gosta dele? Não. Gosto de você. Mas não mais do que eu gosto de mim. E eu não aceito ciúmes de homem babaca que não tem empatia por um jovem exemplar, mas que apareceu no morro do nada procurando o chefe do tráfico e desaparecendo. Ô, Vera, volta aqui. Véi, essa quarentena já deu o que tinha que dar. O Lipo virou coroinha numa seita do lesado. CDF aparece aqui do nada. Parece uma daquelas novelas que não acabam nunca e o roteirista fica enrolando, tipo Avenida Brasil, que sempre acabava com uma cena que te dava vontade de assistir o dia seguinte, tá ligado? Tu não sabe com quem tá mexendo. Sei mais o que o senhor pensa, doutor Chilindros. CR, Cristiano Ronald Schneider. Esse homem não existe. Tudo forjado nos cartórios e na Polícia Federal pra fingir que ele é líder comunitário e dono por direito daquela mansão em estilo lemão plantada no meio de um monte de casinha e barraco. Tu não tá entendendo, Antônio? Você é reintocável. Não pra mim. Por que não? Porque eu sou... Ninja. Alguns dias depois... Gente, corre aqui, vocês têm que ver o que tá passando na TV. Hoje, no Momento Empresarial, um debate com Toninho Carlos, dos famosos laticínios Toninho e o senador Robalho. Na pauta, pandemia e pecuária. Acabou a mamada. Obrigado, Cristiano. Obrigado, Toninho, por me escolher para debater o tema. Eu não sou da bancada do boi, mas como senador da república, toda mídia positiva é bem-vinda. Senador, na verdade eu comprei esse horário. Toninho, aqui é jornalismo livre. Se eu não puder falar, eu não pago. Pode falar, mas que não foi pago, não foi. É que antes de falar da pecuária, eu queria mostrar uma foto pra vocês. Esse homem aqui, Carlos Roberto Dias, vulgo Coisa Ruim, procurado com recompensa em Tena Interpol por tráfico internacional. Toninho, eu me recuso. Uai, o senhor pode ir embora ou vai responder minhas dúvidas. Toninho. Senhor, eu tô pagando. Continue. Cês sabem por que esse homem nunca foi preso? Porque ele e esse outro aqui é o mesmo. Toninho, que injustiça. CR é um líder comunitário respeitadíssimo e já provou esse equívoco na justiça. A semelhança física já lhe trouxe muitos transtornos. Também não ajuda o fato de ambos usarem um colar com as iniciais CR muito parecidas. Conversa pra boi dormir. Ele conseguiu, com a ajuda dos corruptos de Brasília, criar a identidade farsa. Se livrou das acusações por habeas corpo. Mas Cristiano Ronaldo e Carlos Roberto é uma pessoa só. Toninho, estão me informando pelo ponto. O delegado Fausto Chaves, superintendente da Polícia Federal, tá querendo entrar ao vivo. Ele pode? Uai, tá me perguntando por quê? Por quê você... Por quê? Bota um homem na linha. Esse doutor Fausto é o outro que tá no meu dossiê. Olá, Rutinho. Olá, senhores. Eu gostaria de dizer que acho válida qualquer colaboração no sentido de localizar esse famigerado coisa ruim. Mas não se pode chegar na televisão e fazer falsas acusações. É farsa? Tá tudo aqui os papéis, ó. Os dois é um só. Impossível. Impossível. Encontramos há poucos dias um corpo carbonizado no porta-malas de um automóvel próximo ao Morro do Kuduro. Tá aqui a foto do corpo. O indivíduo usava um colar com as iniciais CR. O material genético estava bastante comprometido, mas conseguimos o suficiente pra provar a consanguinidade dele com a única parente viva do Carlos Roberto, vulgo Coisa Ruim, a dona Nair Dias. O exame só pode ser farso. Três laboratórios independentes, Antônio. Inclusive um nos Estados Unidos com a ajuda do FBI. A boa notícia é Coisa Ruim Morreu. A má notícia, você nos caluniou e será processado. Coisa Ruim Morreu? Não pode ser. Então, de onde que tá o altar de Cristiano Ronaldo? Ele está na linha? Eu posso? Posso? Claro. Que o lado negro da força esteja com vocês. Ao mesmo tempo em que me ofende ser confundido com aquele traficante que tanto mal fez a minha comunidade, fico feliz por terem finalmente localizado ele mesmo morto. A dona talcê, seu assassino mentiroso. Eu me converti a uma corrente religiosa, sou presidente mundial da Sociedade Quântica do Conhecimento Cósmico e tô em Miami expandindo a palavra. Presidente lesado. Bem, ele estava patrocinando a obra. Isso não pode ser. Como é que ele conseguiu? Mas dá bem na entrevista. Valeu. Chefe, obrigado por ter me trazido pra Miami contigo, mas o que que tá rolando, hein? Bom, eu precisei envolver o Toninho numa questão pessoal maior que ele, maior que tudo. Envolve o que eu era, o que eu sou. É, essa parte eu ainda não estudei. Hã? É, na seita. Tu levou a sério o papo de seita. Não, não, não é sério? Tu não entendeu ainda, Brinjela? É, não. Como eu disse, precisei usar o Toninho pra chegar até um inimigo, mas precisava intimidar o Toninho também, por isso matei uns três merdas lá no interior de Minas. Ele deve ter se borrado. Não, isso foi uma surpresa. Coisa ruim o que você aprontou? Um empresário rico te denunciou por assassinato, entre outros crimes lá em Minas Gerais. Definitivamente, não fui eu. Então eu precisei montar um esquema pra fugir se necessário, levando grana, bagulho, o que mais eu precisasse pra passar uma longa temporada. Foi quando o lesado surgiu com a seita. O que tem a seita? Como presidente de igreja, eu consegui desculpa pra comprar em Brasília um passaporte diplomático. O jatinho desceu em Miami carregado de bagulho e dois milhões de dólares em cash e não precisamos passar pela alfândega. Ah, e pra matar o Coisa Ruim Antigo foi só pegar o corpo do tigrão, que já tava queimado, colocar no porta-mala do carro usando o seu colar, queimar o carro todo e colocar umas gotas do seu sangue. Incrível tu ser irmão da professora Nair. Aí que tal eu não sou. Quer dizer, parte de mim um dia foi, mas eu não poderia usar o meu DNA porque foi alterado e o risco de não ter nada da Naira em mim era grande. Hã? Química avançada, esquece. Ué, e de onde veio o sangue que deu match? Sorte, berinjela. Muita sorte. Eu matei seu tio. Eu posso ir? Primeiro limpa o sangue com o meu lenço. Não precisa. Limpa! Hein? De onde veio o sangue? Esquece. Oraco? Oh, oraco! Escoído. Oraco, ele tá livre e eu vou ser processado, não é justo. Sunset jogou seu jogo. Agora o jeito é jogar o jogo do inimigo, escurído. Compra o silêncio daqueles corruptos e livra a sua cara. Não é certo. Nesse mundo o certo e o errado anda de mãos dadas. Sunset deve tá achando que errou. Claro, o que eu fiz de bom? Sunset libertou uma pobre e boa professora que era refém do irmão. Agora, pra todos os efeitos, o irmão tá morto e ela tá livre. Ela era irmã do Coisa Ruim? Ela achava que era. Coisa ruim também achava, até aprender com o escurído, que na verdade, ela era irmã apenas daquele que um dia ele foi, antes de se fundir com o vilano Sam. Aprendeu com o escurído eu ou o escurído pititinho? E faz diferença? Faz? Não. Certeza? É a palavra do véi. É a lei. E agora, mãe? Vamos pra casa, Carlos. Vamos pra casa. Então, Coisa Ruim é a mistura de duas pessoas. Carlinhos e o fantasma japonês. Isso. E quem morreu foi o Carlinhos. O que eu não entendo é como ele conseguiu se dividir em dois corpos, tá ligado? E eu... Tu tá nas drogas. Que isso, mano?